o recadinho da mara no recadinho da mara é quando a gente juntinho lê a palavra de deus você viu onde está na bíblia não é que você já fica com a bíblia ótimo vamos então ler a palavra de deus então o versículo de hoje eu já mostrei onde que tá né onde encontro essa história na bíblia mateus 5 a partir do versículo 13 vamos lá então abrir no livro de mateus mateus é novo testamento então você acha em mateus o livro o número grandão é o 5 e o pequenininho a gente vai ler a partir do versículo 13 que diz assim vós sois o sal da terra e se o sal for insípido o que há de se salgar para nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens daí o versículo 14 diz assim vós sois a luz do mundo não se pode esconder numa cidade edificada sobre um monte nossa que lindo que a bíblia diz que nós somos o sal e aqui falou insípido o que insípido é quando o sal perde o sabor é o sal com o tempo ele deixa de salgar e a bíblia diz que nós não podemos deixar de salgar e também fala que a gente é luz e que a gente não pode ficar escondido aqui fala não se pode esconder numa cidade edificada sobre o monte está dizendo que a gente não pode esconder a nossa luz é isso que esse versículo está dizendo mas como que a aplicação prática de tudo isso que nós aprendemos hoje é que ser sal da terra luz do mundo é fazer a diferença tem gente que acha que criança não pode fazer as coisas que ela não entende as coisas de deus mas nós queremos dizer para essas pessoas que as crianças podem fazer muitas coisas sim que as crianças podem ser sal da terra podem ser luz do mundo que elas podem fazer a diferença por onde elas passarem e que elas podem falar de jesus deixar a luz que tem dentro delas brilharem como tendo um bom testemunho falando da palavra de deus convidando seus amigos para igreja tudo isso é o que nos faz sal da terra e luz do mundo